Chefão do PCC, Operação Prêndio dos Bandidos Mais, procurados pelo país e líder do novo gangaço. Aí, ó, a bebedeira ele encana. Foi o Fábio Caipira que falou com a gente aqui. Vamos ver o Lucas Matins, põe na tela, o Cláudio. Este é um restaurante conceituado em São Paulo. Fica numa casa de shows na zona oeste da cidade. Repare ali naquela mesa. O homem está bem vestido, é educado, cercado de amigos e familiares. Parece inofensivo, mas é um criminoso procurado e perigoso. O vídeo foi registrado por policiais da Rota para confirmar se ele era de fato o alvo. Os militares da tropa de elite da PM Paulista estão diante de Gilcimar da Silva, de 43 anos. Ele tem 21 condenações, que somam 73 anos de cadeia, por constituição de milícia privada, extorsão, latrocínio, tráfico de drogas e associação criminosa. Gilcimar tem vários apelidos para tentar enganar a polícia. Pode ser reconhecido no mundo do crime como Tiririca, Cascão ou Castor. A especialidade do Tiririca é esta. O criminoso preso é integrante do PCC e foi um dos criadores do sistema de ataque a instituições bancárias, conhecido como o Novo Cangaço ou Domínio de Cidades. Tiririca ganhou status dentro do PCC pela alta capacidade de organizar grandes assaltos. Numa das prisões, a polícia encontrou três fuzis M16 na casa dele. Uma das prisões porque foram várias. O assaltante de banco já fugiu três vezes da cadeia, inclusive da penitenciária Nelson Hungria, de segurança máxima, numa fuga muito parecida com os assaltos que ele comete, com armamento pesado, explosivos e enfrentamento às forças de segurança. Foi a Polícia Federal que conseguiu a informação de que Tiririca estaria no restaurante em São Paulo, da Atena. Ele já era monitorado por uma força integrada de combate ao crime organizado, que além da PF, tem também as Polícias Civil e Militar de Minas Gerais. A Rota Paulista recebeu a informação e imediatamente foi até o restaurante para prender o suspeito. Tiririca estava com um documento falso, mas logo confessou que ele era o procurado. O Brasil Gente teve acesso com exclusividade ao mandado de prisão contra o criminoso e à ata da audiência de custódia da Justiça Federal de São Paulo. No documento, o juiz destaca que Tiririca estava na lista dos 12 bandidos mais procurados do Estado de Minas Gerais e converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, que significa que Tiririca até o próximo julgamento. Continuando com o crime organizado, continua quente as prisões contra o crime organizado.